Se fala em inferno, a sua filha Chubaquira chorou o dia inteiro, tá? Ai, é verdade, hein, mãe? Chorou pra caraca, eu fiz de um tudo. Eu até achei que ela tava sentindo alguma coisa. Se tu olhou pra ela, ela sentiu medo. Mas isso é verdade, hein, Graça. Depois que essa menina entrou de férias na creche, gente, nem eu consigo dormir em paz aqui. Se eu quisesse um filho, eu arrumava. Como que não vai arrumar filho, Geralda? Tu nem fecuna mais. Porra, tá com os óvulos tudo idoso. Ei, não tem nem homem mais pra coisar, pra botar os bichinhos lá dentro. Que não tem homem o quê, minha filha? Fique sabendo que os homens ficam loucos comigo, tá? Ah, deve ficar mesmo, né, Geralda? A cara de que tu não para de enlouquecer qualquer homem mesmo. Olha aqui, Graça. Que que é? Você tem que dar um jeito nessa criança, pô. Por que que você ia não dar se você também é pai? Eu acho. Não, mas eu acho. Não, não, olha aqui. Eu não dou um jeito porque eu tô muito cansado. Tá falando de quê? Tu não faz porra nenhuma pra ninguém? O dia inteiro deitar que eu tô cansado. Mas eu fiquei o dia inteiro aqui nessa piscina aqui. E tu pensa que ficar na piscina não cansa? Claro. É, olha só. Tô até molinho, ó. Tá molinho. Tá molinho igual tuas partes. Mãe. Eu tô falando, né? Tu faz um João Bobo essa porra? Ah, eu não. Seriamente? Tu chateada com teu pai, Brit? Mãe, eu não quero ouvir essas coisas. Ah, eu olhei o negócio pra essa verruga, pô. Ah, o que é isso, pô? Ah, seriamente. Olha, eu devo ter sido uma pessoa muito horrorosa na outra encarnação. Na outra encarnação? Então deixaram um pouco pra essa ainda, né? Ah, falou aí a Maju da favela. Ah, papo, aqui é o William Bonner. Que isso? Ah, papo, porra. Que isso? Claramente. Eu, hein? Vai pra dentro, pô. Ai, então você... Então, gente, é o seguinte. Como eu que arrumei a promoção, quem vai nesse show sou eu. Ha, ha, não, senhora. Quem pariu o Mateus, cui brule. Repete. Repete, porra! Olha, mãe. Hoje eu acordei e Deus chegou pra mim e falou Tua missão nessa vida é cuidar da chubaqueira. Por agora, lá. Vai cuidar dela. Então realiza a tua missão, fica com ela porque eu preciso ir nesse show. Eu já agendei três crushes. Quê? Um, três. Agora tu vê como é que pode, cara. Ele já agendou três, eu não consegui agendar nenhum. Qual problema comigo? A carcaça. Brito, mas eu concordo contigo, sabe? Eu acho que quem tem que ficar com a criança é a mãe da criança. No caso, Dona Graça. Tá certo. Gente, você está coberto de razão, fiado. Eu sei que eu tô. Tá, mas tranquilo. Então, ó. Ninguém vai. Daqui a pouco, o Belo tá chegando aqui, tá? Se ele ver essa criança aqui, ele não vai deixar a gente ir pro show porque a gente não pode abandonar essa criança porque a gente vai ser crucificado. Ele vai julgar a gente que ele vai dizer que é abandono de incapaz. É incapaz. Essa criança foi capaz de beber, de comer, de cagar, foi capaz de perturbar minha cabeça. Quem que é capaz? É verdade. Gente... Parou? Ela parou de chorar. Se eu soubesse que era pra pedir, eu falava... Fala a paixão! Camilha, vamos aproveitar esse momento de silêncio. Vamos respirar, curtir o nosso momento. Que delícia, né? Nossa, que saudade de silêncio. Poder ouvir os pássaros. Meu Deus do céu! Ih, caíram dois pássaros ali, ó. Já? Já. Ai, que saudade de ouvir uma R15. Que saudade. É verdade, minha mãe. Ó, essa daí é a HK. É a HK, essa é a HK. Olha só, gente. Isso que a gente estamos fazendo não tá certo. A gente temo que lembrar que não tem nem dois dias que a Chubaquira voltou pra casa. Mas parece dois anos. Parece. Tá? Sinceramente. Meu Deus do céu. É o Belo. Calma, a gente não sabe. Não, deixa que ela atente. Tô nervosa. Ai, tô nervosa. Se foi ele, eu tô nervosa. É o Belo! Meu Deus! É o Belo. É o Belo! Leva lá pra cima, leva lá pra cima, leva lá pra cima, leva lá pra cima! Chiquinha, o que que tá acontecendo? Posso saber que palhaçada toda essa gritaria levar a Chubaquira lá pro meu puxadinho? Por quê? Não tem criança mais nessa casa. A criança tá dormindo. Acabou, tá? Acabou. O Belo não pode saber que tem criança aqui. Ele tá Dudu, ela tá Dudu lá, Duduzinha. Ok? Eu vou abrir. Tá, abra. Fazer a pausa do Belo pra receber esse homem e minha atenção. Palhaçada, mano. Gente... Ai meu Deus. Viva! 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 Para! Gente, que prazer! Prazer estar aqui com vocês, na casa de vocês. Bello, que prazer estar aqui. Belo do céu, prazer. É todo nosso, cara. Fala baixo, fala baixo. Sabe? Eu queria te dizer, pessoalmente, que pessoalmente eu vou ser muito mais budista. Obrigado, obrigado. Por que vocês estão falando tão baixinho assim? Por quê? Vocês estão falando baixo por quê? É porque... Eu sou de Oxóssia. É, criada no budismo. Belo, Belo! Eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme! Ai, Belo, eu sou muito sua fã. Você tira uma foto com ele? Dá de esquecer, sogrinha. É pra ver. Peraí, ó. O que é isso, Marraia? Precisa tocar nela, irmão? Estou tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Obrigado. Eu também canto, Sonar. Eu canto também, Sonar. É, mas é bem diferente, né, Marraia? Que diferente que eu fiz o fama, porra? Eu canto! É bem diferente. Só que ele tem microfone e você não. Tu quer ver minha subwoofer? Quero. Tu quer... Tá com saudade do microfone, não é não, Sonar? Ah, Marraia... Tá com saudade... Porra, meu irmão, vou te dar um pranchadão. Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Peraí, me bateu! Porra, me bateu! Calma aí, calma aí! Para de gritar, porra, o que é que tu quer? Fala logo, eu tô com pressa. Olha só, é que eu soube que o Belo tá lá na tua casa. Ai, graça, eu quero tirar uma foto com ele. Sou muito fã! Vai ficar querendo, tá? Você é uma favela inteira, vai querer tirar, ele não tem tempo. Não, 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 não. O que que houve? Tive uma ideia, vem cá. O que que tu acha da gente deixar a chubaquira com a Geralda em troca da foto, que aí a gente vamos no show? Geralda, a foto que você quer é 3x4, 7x15 ou nude? Eu, hein? Por que que tu tá me tratando bem agora? Eu sempre se tratei bem. É verdade. Bem mal, né, graça? É porque a gente implica com quem a gente ama. Exatamente. Ah, tá. Então, nesse caso, eu sou tua alma gênia. Aham. Olha aqui, eu vou deixar a chubaquira contigo aí, você faz as fotos que você quiser, a quantidade que você quiser. O que você acha? Não aceito mesmo. Aquela menina não cala a boca nem um minuto. Ah, então já tem muita coisa igual contigo, né? Ah, não, graça, não quero. Não aceito. Pode tirar teu cavalinho da chuva. Então vamos embora, mãe. Deixa ela falar. Não, não, não. Não, graça, não quero. Tá bom, eu fico com a chubaquira. Yeah! Tá bom, fechado. A gente vai arrumar um jeito de pegar ela, levar pra você, sem o Belo ver. Vambora. Bate. Confirma, B. Belo, você me presta R$ 70,00, se você fazer assim, não. Belo, tudo sátio. Eu queria conhecer a tua casa também. Para que pareça sátio de jogar pra cima do homem. Olha aqui, eu falei que eu ia fazer entrega? Falei, né? Mamãe, é. Aqui, a Brite faz sala pro Belo, tá? Eu vou fazer. Belo, só um minutinho, eu já volto. Mas eu já volto aqui. Brite, faz sala pra ele. Faz sala. Tá. Eu vou fazer... Eu vou fazer sara, cama e mesa e banho pra tu... Mãe, o que aconteceu com essa criança? Ai, não sei como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai passar sem o Belo perceber, cara? A gente vai ter que passar ele... Não sei, eu não sei. O que você pensa no que a gente vai fazer? Um Sossega Leão? Um Boa Noite Cinderela pra criança? Não sei. Eu já sei. A gente vai passar, vai cobrir isso aqui, feito uma caixa, a gente passa por ele cantando, ele não vai perceber que ela tá chorando. Ele não vai perceber, eu não vai ter esse medo. Mas sei lá, eu vou na tua. Eu vou na tua. Vamos, vamos. É isso. Vambora. Dos seus beijos, tem um gosto de amor. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Puxa outra. Tana, Tana jura, jura, que me ama, cheia de mania, toda dengoada, menina bonita, sabe que é gostosa, eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Não quer. A gente fez um pupurri de todas as suas músicas. Uhum. Gostou? Não. Não? Não gostou por quê? Até porque essas músicas não tem nenhuma música minha aí. Vocês têm a mesma cara, você e Alexandre Pires, ó, igual. Uau. É verdade. Eu vou fazer a entrega e daqui a pouco eu volto. Só um minutinho, seu Belo, a gente já... Passa sua licença, senhorzinho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá tranquilo aqui, tá tranquilo? Vem cá. Aqui. Só por acaso, só pra eu saber, aquilo ali era um carrinho de bebê com um bebê dentro? Era aí. Shhhh. Mel. Tua boca tem o mel. Que melhor sabor não há. Olha aqui. Olha o que eu faço, carinha, agora. Tenta, tenta aqui, tenta aqui. Larga o homem! Ai! Ai, vai, pô! Eu tava quase conseguindo! Ah, iludida! Desculpa, ela avança mesmo. É. A entrega já foi feita, a gente tá de volta. Que encomenda ela essa aí? É... Frigobar. É churrasqueira. Oi? Uma churrasqueira. Como é que é isso? É que ela é multifuncional. Ela é frigobar, já congela a carne, a gente já assa ali mesmo. A carne fica macia, macia. Ai, quem é essa hora, gente? Pelo amor de Deus. Só um chantinho, seu belo. Olha que graça. Toma aí. Toma essa tua filha. Toma, toma churrasqueira. Não dá pra ficar com essa criança, não. Mas não tem nem um minuto que você pegou ela, Geralda. Ah, minha filha, mas foi o suficiente. Tem coisa na vida que não tem preço, gente. Pelo, meu filho, eu gosto muito de você. Eu te adoro. Mas churrasqueira é demais pra mim. Fica aí com a tua churrasqueira. Geralda! 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 O que é isso? Você falou que não tinha filho? Eu não tenho filho, não. Isso aqui é filha. E eu, mãe? Filha. Você falou que ele era seu sobrinho. É, na verdade, porque o pai dele pra mim é como se fosse um irmão. Mentiu, mentiu mesmo. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro show? Tá, vamos. Então vamos. Só que... E quem é que vai ficar com esse bebê aí? O pai pro show? Assim, ó. Aqui, ó. O pai dela é meu marido. Que marido? Que marido? Cê é maluca? Cê é maluca? Não, é meu marido. Marido, cê falou que você não era solteira, tava de esporte aí, sei que lá. Ai, tá passando mal. Calma, mãe. Calma, mãe. Qual é a graça pra falar que você não tem marido? Que? Ai, meu Deus. Que que é isso? É o Belo? É o Belo, mô. O Belo! Cês tão louco. O cara tá totalmente bebum, tá bêbado aí. Não tem condições nenhuma de ficar com a criança. Ele não tá no seu estado normal, não, gente. Não, isso aí é o estado normal. Oi, sagrinha querida. Oi, Drit. Oi, cu. É sorinda, sorinda. Tá, tá te chamando de língua essa vaca que é alguma coisa. Ah, para com isso. A gente quer te contar uma novidade aí pro Becum. Ah, mentiu. Que que foi? Cês tão grávidas, vão ter um baby beef. Não, tem nada a ver com isso, não. A gente tá no aniversário de casamento, Bronta. E aí a gente tá querendo fazer uma festinha pra comemorar nosso amor, né, Pepecum? É. Vai ter festinha pra gente. Que isso, Patético? Quem te convidou? Não vou, não. Olha aqui, ô Patético. Deixa eu morar contigo. Tu quer ir pra festinha? Quero. Deixa eu morar contigo. Mais pertinho. Chega pertinho, chega pertinho. Quer ir pra festinha? Então eu te dou o convite. Me empresta tua caneta espirográfica, Toru. Brite, Brite. Deixa eu falar, né? Que isso? Tô uma conversa séria aqui com ele, pai. Se liga não, se liga não. Não importa, Brite. Pelo amor de Deus. Olha aqui, brothers. Desce aí pra contar essa parada pra gente, tá bom? Demorou, demorou. Gente, vai ter festinha. Meu Deus do céu. Ô garoto, fica no sol, hein. Pra ver se se queima até a hora da festa. Que porra. Pera, mãe. Ai, mãe, eu tô muito animada, sabia? Vamos ter festinha. Vai ter festinha. Vamos ter festinha. Vamos ter o quê? Festinha. Festinha não, que eu não trabalho no diminutivo, tá? A única coisa que é diminutivo aqui nessa casa é o bingolinho do teu pai. Ô mãe, vai ter festinha assim que a gente quer uma parada simples. Não tem coisa simples. Pobre não trabalha com coisa simples. Pobre quer com um monte de coisa pra poder levar os salgados. Porra. Ai, gente, eu tô muito nervosa. A Marraia convidou minha mãe pra festa. Mas vem cá, senhora. Qual o problema da tua mãe vinho? Gente, eu acho tão importante esse negócio de estreitar os laços. Tá trabalhando sapataria aí, olha. Não, mas temos duas sapatão em casa. Tu quer ver um sapato voador na tua cara pra ver se não é gay? Eu não quero sapatão, tu não parou? Gente, sabe qual que é o problema? Qual que é o problema? Minha mãe nem sonha que eu sou gay. Que isso? Eita. Eu não falei, me pecuda. Sonair, eu convidei tua mãe. Agora como é que vai fazer? Como é que vai saber que eu não tenho negócio? Pô. Marraia. Rilex. Isso aí não é um problema, Sonaira. O problema é quando a tua mãe descobrir em qual família que tu tá metida aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos manter a calma aqui que eu não vou perder o controle, não. Porque olha só. Minha mãe também não sabia que eu era, Sonaira. Ela não... entendeu? Não sabia? Não. Claro que eu sabia! Sua menina deu barriga várias bicudas. Falei, e é sapatão? Falei pra ela que eu era casada com o Juninho. Ô, Sonaira, Juninho, meu irmão. Juninho. Só falta morar no Leme, Juninho. Parece um negocinho aqui... Aí eu vou ser obrigada a dizer, hein? Temos um pobrema. Não, pobrema mesmo é a tua cara, né? Tem que ter alguém pra fazer o marido dela, ué. Tu vai fazer ninguém? Mulher menina vai fazer agachamento com outra barra de supino. Que outra? Se tu não tem nenhuma? Tu quer ver aqui, ó. Tu quer ver meu querobel? Ele tá grandão que mete aqui, ó. Boom, explodiu. Ai! Olha lá, bateu lá, ó. Sangrou. Gente, quem aqui pode fazer papel de meu marido? É, eu não penso em ninguém. Vrá, 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 vrá. Alelu! Não, né, gente? Vai forçar demais a natureza. Alelu, família. Chocadas com a beleza da Anitta. Cara, vai ser muito difícil essa Anitta aí virar naldo, bró. Opa! Essa aqui é a Vera, lembra que eu falei? Minha mãe. Ah! Muito prazer, rapazes. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso, nosso. Olha, sabe que se alguém dissesse pra mim que aqui tinha piscina, eu ia duvidar um pouco. Pô, dona Vera, isso aqui é uma coisa normal. Aham. Agora aqui em casa a senhora vai ver coisas que até Deus duvida. É, pode, pode. A piscina aqui é nossa, do nosso terreno. Mó piscinão. Não é a piscina da minha mãe. Piscinão maneiro. Muito obrigada. Eu sou amigona da tua filha. Da tua filha eu sou. Amigona eu sou. Da tua filha, amigona. Eu sou amigona dela. Ai, que bom. Agora eu acho que eu preciso descansar um pouco porque essa subida foi desgastante. Essa subida é braba. Ela arrebenta com os pés de qualquer um. A cachaça também arrebenta, né? Não, o pé inchado. É tão palhado. Ah, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Oi, 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 oi. Desculpa. Opa. Tudo prazer? Tudo bom? Tudo. Prazer. Mariano. Tudo bom? Olha só, estou procurando a casa do Michael. Sabe onde é? Puta! Ali, cara. Meu Deus. Esse é o boy do Tinder do desafio que o Michael falou. Agora o Michael vai ser desafiado. O Michael não está em casa não, Lafon. É o quê? Lafon, Vera Verão. Olha aqui, eu marquei com ele faz dois dias, tá? Eu vou entrar nessa casa aí. Meu moleque está em dentro. Eu vou entrar nessa casa aí. Gatote-me! Como é que é, meu irmão? Olha aqui. Segura aqui, colega. Vem! Vai! Larga meu cabelo! Larga! Larga, desgraçada! Larga! 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 Marraquei o Tufem! Larraquei o Tufem! Eu faltarei! Sabe daqui, vai! Vaza! Vaza daqui! Que coragem! Gostei! Você tem atitude! Que coragem! Não é atitude não, é agressividade mesmo! Não tem agressividade não! Eu sou um doce de candura, eu sou um doce! Sou amigona da tua filha, um doce! É amiga, né? Adoro lamber tua vela, adoro um beijo nela de amizade! É... Seu marido Juninho está lhe chamando lá dentro! Vamos lá dentro? Vamos, vamos! Vamos! Essa aqui é a Dona Vera! Alelua! Olha aqui! Chegou antes, tu trouxe marmita? É a etiqueta, né? É engraçado ela! Então mãe, aquele ali é o Juninho, meu marido! Olha que lindo! Tudo bom, sogrona? Eu vou até aí, eu vou até aí! Vem, marido! Muito educado ele! Vrá! Matei! Era um mosquito que estava aqui macho! Era um mosquito macho! Bem macho! Bem macho! É, sabe o que está acontecendo a gente? Estamos com problema aqui de mosquito! Muito mosquito! É mesmo! Comigo fica sempre o pênis longo! Parou, parou! Opa! Deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui para a senhora! Entendeu? Essa grande, celicíssima mulher! É, sou eu, Dona Graça, viu? É a graça da casa! Bem, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar, mas essa é Brit, minha irmã, né? É a ovelha feia da família, mas um docinho de gente, não morde, pode dar comida e tudo! Ô, Juninho! Olá! Você chegou falando que estava cheio de saudade da tua mulher e eu não vi tu dar um beijinho nela! Beija! 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 Marido! Marido! Uau! taxpayer! Que família espirituosa! É, ele é de Oxóssi. E você? Eu sou de Oxássico. Se é um Oxássico, homem rico eu caçava. Ô, Brit, que cheiro é esse? Tu queimou o empadão de macarão? Queimei, Marraia! Queimei, tô com raiva ? Quer dizer, que eu queimo o empadão e a minha esfirra que eu quero queimar ou não keimo? Olha, vou chorar, questão de segunda eu queimei o troço. É questão de segundo, eu te boto dentro daquele forno pra ver se a tua cara melhora. Calma, Marraia, calma! Eu comprei mais carne pra churrasco, que eu ia esperar a sua grona e ia fazer o churrasco, agora eu vou ter que fazer agora, vou ter que queimar a carne agora. Tá tudo resolvido, tu gosta de queimar as carnes, vai queimar as carnes, tá tudo certo. Ah, seu vinhozinho. Nossa, de gravatinho, que delicinha, hein, colega? Olha aqui, deixa eu te falar, aí eu fui e botei a chuva pra dormir. Ah, sim, me fala como é que você bota a sua chubaca pra dormir? Não, minha chubaca tá acordada. Quem tá dormindo é a chubaquira, minha filha, entendeu? Como é que tá aqui com a minha sogrona, tudo bem? Tudo ótimo, querido. Toma essa aqui pra animar, toma essa aqui. Mas já bebi quase esse inteiro, mas... Não, vai, vai, vai. Eita, vai chaparro. Hum, mas que delícia, que brinque é esse? Esse é o... Isso daí é vinho de garrafão. Vinho de garrafão, só cuidar que você dá uma dor de cabeça da porra e pega filha, hein, eu já peguei dois. Tomei-lhe uma garrafada. Olha, gente, não se preocupa que daqui a pouco vai ser servida a comida. É, aí vai ser um empadão imperial, tá? Ai, é, pelo amor de Deus, esquece o empadão, não tem mais empadão, esquece o empadão. O império caiu. Vai ser churrasco, vou botar a carne no espeto. Não, no espeto não, que tu não tem, porra, vai ser na grelha. Precisa fazer isso comigo. Que pitoresco. Carne é proteína, maravilhoso, mamãe. Mais uma doze aqui pra sogrona. Pois eu não terminei esse aí. Eita, vai, vai. Eita, dá uma comer, olha aqui. Bebe minha fruta à vontade, de quem tiver vontade, quer a fartura. Michael! Ai, garoto! Jackson! Michael Jackson, eu amo Michael Jackson! Gente, acabou, chega. Acabou, eu vou explicar, eu vou fazer a revelação. Eu sou o Michael Mahoney Jackson, querida. Não tem nada de Juninho aqui, eu tô cansada. Eu tô cansada desse teatro de viver isso. Olha só, mãe, você não tem... Nossa, o Michael, o Michael, escuta essa aqui. Pelo amor de Deus, a nossa mãe tá maluca hoje. Que absurdo, Brit, você falar que a nossa mãe tá maluca hoje. Obrigada, filho. Ela tá maluca todo dia? Olha aqui, eu fingi demência, porque eu quero falar de uma coisa que é mais importante. Eu vou virar empresária. Desde quando tu tem jeito pra ser empresária, mulher? Todo negócio que eu toco, cresce. Ai, que bobagem. Ai, deu três gotinhas. Claro. Que bobagem. Agora, deixa eu comer meu doce de leite em paz. Doce de... É isso. Eu não vou vender leite, não. Eu vou vender os derivados do leite. Eu vou vender queijo, eu vou vender manteiga, eu vou vender estrogonofe. Estrogonofe? Não leva creme de leite? Ai, mãe, pelo amor de Deus, gente. Uhul! 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 Olha aqui, fui trabalhar não? Fui trabalhar não, cara. Tô boladona. Entupi o cano lá do banheiro, lá do puxadinho. Vou trabalhar como assim? Tô nervosa, brother. Tá osso. Não, não é osso não. Deu merda mesmo. Que? Porra, tu não entendeu? Pegar leiteira isso daqui, ó. Leiteira. Gente, eu tenho que entender que você é leiteira. Ah, vai lá. Mãe, pra que a leiteira? Porque a leiteira que eu vou botar aqui é a matéria-prima. Como é que é, mãe? Que isso, brother? Tu vai vender o leite da chubaquira? É leite de chubaquira. É. O leite da chubaquira, o leite sai do meu espírito, porra. Ai, o meu sonho era dar leite. A essa hora, tu porra. Ai, você tá falando de coisa de crime? Tá falando de uma coisa errada que eu tô fazendo, porra. Os bebês selvagem. Os bebês pegam o termamilo e mastigam como se fosse moela. Tô falando sério. Você tá maruca. Isso não vai dar certo. Eu sou contra isso que tu tá fazendo. Tá. Mas já que tu vai fazer com os doces direitos de cada ponto, eu vou lá e eu entrego pro creme. Michael. Você coloca o anúncio na internet, nas redes sociais. Tá. Coloca aí falando que eu vou vender derivados do leite. Chore pelo leite, o derrador. O leite que a vaca chorou. Tá. Essa que é brava de verdade, vem na coreografia. Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha. 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 Ah, creminho! Oi, fala aí. A Renora fará contigo. Aqui. Te entregar os doces. Que demorou, hein? Eu ainda vou comer. Tô cheia de fome. Ué, tu não me falou que tu tava querendo comer. Quer comer? Acho melhor não. Eu vou me adiantar. Você adianta, você adianta. Ei, tá tímido. Tá louco em mim, Michael. Ô, Brite, que doce de leite é esse que vocês estão vendendo? Ih, querida, esse doce aí, pelo jeito, não tem boa procedência. Olha aqui, querida, quem não tem boa procedência aqui é tu, tá? Vai ver que tá até vencido, hein? E quem tá vencido é você. Sua vaca! Ai! Sua vaca! Fala de mim não, porra! 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 Que inferta, moleque! Tá doida? Bora fazer na mão, porra! Bora fazer na mão, porra! Que isso! Toma, Gracinha! Gracinha! De onde é que tá vindo essas coisas? Da minha mãe! Da o quê? É... Da Minas mãe, que é um estádio que não é pra mim. Minas é como se fosse uma mãe, Minas, é Minas. Nossa, eu adoro doce! Mineiro, então? Mineiro, paulista, solteiro politano. É homem ou o quê? Mãe, deixa a Sueli parar, foca no trabalho, foca no... Tá, tá, vou focar. Que isso? Mãe, o que você tá fazendo? Ué, nego não faz escaldapé, tô fazendo escaldapéito. Calma, gente! Ah! Parou! Não, a senhora ligou certo sim! Anotamos já teu pedido, vai ser entregue tudo na data certinho. Já tá pedindo? Tá, obrigada! Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que irá! A gente tá com muito pedido, vambora! Vambora, vambora, vambora! Vá! Vá! Ai, mãe, tu não tá empolgada, não? Não. Caraca, eu tô muito empolgada por causa de que, ó... A quantidade de encomenda que a gente temo... Cara, eu tô sentindo cheiro de sucesso! Tô sentindo cheiro de problema. Não, esse cheiro é mergaz mesmo nosso, tô com... Sério que é muito leite, eu tô com uma coalhada por dentro. Mãe, ouviu o que você falou. Não faz a maluca, não, viu? Não faz a maluca, não, tá? Eu tenho V de visionária, viado. Cuidado, mãe! Tá bom. Que um V de visionária pra um P de presidiária... É um pulo! Cuidado! Sai sim, vó! Cuidado, tá? Porque a minha mão pra pular a garrafa... Para! Na tua bunda é um pulo! Gracinha! Preciso falar com você. Gracinha, eu quero uma explicação. Que negócio é esse de você tá vendendo doce de leite? Eu não vou te explicar porra nenhuma. Que eu não devo explicação pra homem, porque enquanto a vaca tá lá ralando no pasto, o boi tá tomando a cana. Vai pra porra! Ô, pai! Minha mãe agora é empresária. Eu te explico. Sua excelentíssima esposa resolveu agora simplesmente produzir doces com o próprio leite. Assim, você tá ficando doida. Tô doida desde o dia em que eu casei contigo. Delícia mineira! Que é, Luiz Carlos? Ô, Luiz Carlos, dá desfaz essa questão de que eu quero conversar com ela aqui rapidinho. Ô, Sueli, que doces são esses? O que é isso? É a verdadeira delícia mineira. Sabe o que é, Brits? Eu tenho uns contatos em Minas, entendeu? E resolvi fazer uma parceria com a Sueli. Ai, que parceria linda, né? Qual o nome da empresa? Invejosas Ilimitadas? Olha aqui, Sueli, me dá um açúcar aí que eu vim aqui pegar só açúcar. Tá, tá, tá. Me dá açúcar? Bebe esse açúcar. Vai embora, criatura. E se acalma! Eu não tô nervosa. Tu ainda não me viu nervosa, Sueli. Eu nem quero ver. Olha aqui, pai. Se a minha mãe souber de eu só. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ô, gente! O que é, Brits? Olha só! Vocês estão sabendo da novidade? Por quê? Tá grávida, vai aparecer um Pokémon. Não é isso não, mãe. Mas antes fosse, tá? Tu foi apunharada pelas costas, ou melhor, pelos peitos. Claro que não. Se fosse, tu sabia que tava vazando. Tô cheio de peleite aqui. Ô, mãe, eu tô falando sério. A Sueli e a Geralda tão lá, botaram a barraquinha, tão vendendo doce de Minas. Viraram sua concorrente. Meu Deus! É? Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Quase que eu desmaiei, mas não deixei. Olha aqui, suas vacas me afrontando! Suas vacas! Mãe! Mãe! Calma! Cara, para com isso, brother! Olha o coração, irmão! Mãe, calma! Coração não, né? Os peitos, né? Se você ficar nervosa, seu leite vai empedrar, mano. Pois é. Eu quero que vira pedra, virem dois pedregulhos e taca na cara da vaca. Calma! Olha, eu vou te falar, mas eu tô com uma raiva! Porra! Porra! Olha, Britney, não fica com raiva, que é pior pra você. Calma, mamãe. Tá? Deixa que eu fico com raiva pra você, viu? Não, eu que vou ficar com raiva, sacou? Eu vou enfiar a porrada lá. Tu quer a mão de obra? Tu vai ter agora porque eu morrendo vai tá porraia. Meu Deus do céu, gente! Calma, gente! Mãe, aproveita essa situação, sabe? Pra você pensar melhor, coloca a mão na cabeça, mãe! Elas estão me acabando com a minha vida! Calma! Que mulheres vagabundas! Calma, mãe, calma! A gente vai encontrar uma saída. Cara, eu sou batalhadora pra caramba! Calma, mãe, calma! Mais um movimento, mostra seu talento. Meu pedreira linha se liga pra quem tá vendo. Esse é seu momento... Mãe, eu fui naural o estoque. Tá baixinho o estoque. Tu vai ter que aumentar essa produção aí, hein? Eu não consigo, Britney. Tem meus peitos anunificados. Nossa! Aqui, ó. Nem no carnaval anunificou tanto. Gracinha querida, vem cá. Oi. Tem algum leitinho, assim, fresquinho? Pra eu tomar um copinho pra dormir? Pra dormir é calmante, né, Leite? Velho bobo. Olha que velho bobo. Opa! Descotei tanto que eu tenho dinâmica. Não vai abrir de castigo pelo que fizeste. Oi! Britney. Ai, castigo bom. Não fazer nada, né? Não se mete no castigo que eu dei pro teu irmão. Brite 1. 2,79. A visita tá esperando na porta. Posso tu ir? Eu tô cagando pra visita. Vai. Ainda bem que... Ela fez... Ai, mãe! Ai, é tu, é? Sei pra que bater. Tu já tem o costume mesmo de entrar nas coisas dos outros sem bater, né, Mike? Ai, é tu. Então, dona Graça, vim devolver a mercadoria. Como é que é devolver a mercadoria? Devolver? Vai, vai, vai. O que é devolver? Gente, mas gatinho, você não vendeu nada. Tá todo mundo reclamando. Tá falando que tá dando coceira, bicheira, tá dando tudo. Gente... É, tem gente falando até de processo. Ah, esse é o bordão dos pobres, processo. Eu tô sentindo que o gato subiu no telhado. Pra tu ver, até o gato sobe agora o pinto, né? Pra mim, já deu. Eu vou nessa. Como vou nessa? É no meu quarto? Eu consegui um emprego no mercado, perto da casa da minha tia. Eu vou morar lá agora. Ah! Como assim? Me explica essa história direito. Nosso relacionamento acabou. Acabou, gente? Acabou! Tchau. Gente, assim... Não, Clever! Clever, moleque! E aí, eu canto paeira. Mano do céu! Teu boy te largou! Para de palhaçada. Para de palhaçada. Não quero ver filho meu chorando por causa de homem. Olha aqui, ó. Homem é igual biscoito, hein? Tu larga um, vem oito. Homem é igual pirulito. Tu deixa um, aparece cinco. Homem é igual rabanada. Tomando embora, chega uma manada. Porra! Olha, mãe, tomara, viu? Porque... Ninguém, ninguém no mundo vai ser igual a ele, sabe? Gente, Thiago, eu sei que eu estou palhaçada de homem, que eu não estou quase com fome. Tá, então, mãe. Vai, vai, vambora. Ai, mas eu não quero assunto contigo. Vai, 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 vai. Ai! Manda do céu. Meu boy me largou. Meu Deus do céu. Eu não vou saber viver sem esse homem brit, eu vou me afogar. Aqui, não se afoga não. Se afoga não que vai morrer, vai ficar com o corpo aí virado com essa bunda pra cima, branca, o chão vai bater, vai reconchetear, vai dar queimadura de terceiro grau. Não, então cara. Não faz não. Que bunda branca, Marraia? Isso foi bunda roxa. Com o pé na bunda que ela tomou do crebe. A pior é que bem feito, ninguém mandou catar o homem dos outros. Eu não tenho culpa se eu faço sucesso com os homens, meu Deus. Fazer sucesso com os homens não é nada, irmão. O Cleber te chutou? Foi, foi, meu Deus. Vai ficar chorando por causa desse babaca? Aquilo ali é bom moleque piranha. Tava de pegaçãozinha ali, surubinha no beco. Mentira. Tá, parou. Parou. Ai, meu Deus do céu. Vou dar o tapo na tua cara. Vagabunga. Chega. Porra, manda zap falando. Vou entrar pra eu não me assustar. Mãe, tu não vai acreditar no que eu sonhei. Ah, já sei. Sonhou que encontrou Marlene e falou que era o seu pai aqui. Então ela falou, vai pro Praga. Não, mãe. Vai chuveira. Aham. Eu sonhei que eu tava grávida. Ai, eu vou desma... Põe a cadeira pra tia desmaiar. Um pouquinho mais rápido, senão eu não consigo desmaiar pra fazer... Ai, cara da cobra. Mãe, para. Olha eu. Pavor. É... Eu não sei se tu escutou. Eu vou te repetir. Eu escutei. Mãe, eu sonhei que eu ia ter um filho. Não fala alto, pelo amor de Deus. Se o universo me escuta e realiza essa... Tu nem brinca, calma. Eu brinco. Eu brinco, mãe. Eu quero brincar de fazer filho. Eu vou ligar pro Wilson. Não faz isso não. Não faz isso não. Pelo amor de Deus. Halelu, comunidade. Halelu, putinha. Posso saber o que você tá fazendo aí em cima? Posso? Querida, estou fazendo um vídeo caseiro dando dicas de como fazer o seu próprio pó compacto. Ah, e já aprenderam com o imóvel da casa, que tá cheio de pó compacto de cima. Por que que tu não vai fazer uma faxina, putinha? Ai, ai, ai. Porque eu abri meu pulso. Nossa. Abri o pulso? Ai, do nada. Não tem problema. Não tem que fazer um conjuntinho no teu corpo. Aqui, ô cara. Mãe, isso é violência doméstica. Desculpa, eu errei. A mira. Vai pra dentro, vai. Oi. Oi, vida. Aparece aqui na janela. Oi. Oi, Brit. Oi. Aqui, Deris. Ah, você não faz uma surpresa dessa comigo, não. Cadê o pica-pau do mato? Cadê? Tô aqui. Que pica-pau. Que pica-pau sai uma rolinha. Ó. Agora minha pombinha vai cantar pra subir. Tchau, Brit. Não, não. Vem cá, amor. Deixa eu te contar. Eu tive um sonho rindo. Ah, espera aí. Eu vou só tomar um banho e já vou lá na sua casa, viu? Tchau. Tchau, te amo. Tchau. Você falou que teve o quê, querida? Desculpa, eu não tava escutando. Eu tive um sonho. Será que é sonho mesmo que se chama? Vamos para dentro. Vamos, vamos. Dezinha. Por favor. Dezinha, é Dani. Dezinha que mora lá, cacete. Deixa eu te varar. Tu vai ser madrinha. Vou te chamar. Mentira, que eu não quero piranha ser madrinha. É piranha. Ela tava lá em cima do Moreira. Não. Piranha. Vai ser tudo isso. Vagabona. Tá com isso, mãe? Hum. Valeu, hein? Tá fazendo o quê aqui, vaca? Sacrinha. Eu não vou tracar meu vestido hoje não, porra. Tá? Mamãe, fica com a roupa aqui. Liga a TV. Ela tá completamente louca com essa TV. Eu não tenho como acreditar nesses vareles eletrónicos. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Porque você resolveu pra cá, porque é todo dia aqui em casa. E você resolveu procriar com esse negócio que eu não tô entendendo. Esse negócio de querer procriar pra preservar. Preservamento de uma espécie. Tá em extinção? Olha, mãe, eu devia estar gravando isso tudo que você tá falando. E eu devia processar. Então liga pra central do Ibrama e denuncia. Ah, tem uma bichona solta lá. Achubabicho. Ah, por favor, tá fazendo o quê aqui, sua Naira? Ai, que isso, sogrinha? Cadê a alegria, mulher? Be happy. Não gosto happy. Prefiro o pagode. Mel. Tua boca, tenho mel. A Marra tá trabalhando e eu tô sem luz. Ah, é? Uma tá sem luz e outra tá dando uma luz, né? Quero dar luz mesmo, quero. Só que pra isso eu preciso transar. Cadê vilso que não vem? Ela nem fala que chama. Daqui a pouco... Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Benção, minha sogra. Faltem até te dar algum prazer. Eu posso até jurar, você vai ver. Tá, Bolsonaro. E ninguém vai te amar como eu te amei. Acabou a picaria? É isso. Eu não quero... Olha pra mim, Cal. Não você e ela. Eu não quero que ninguém pare aqui dentro, hein? Que isso, sagrinha? A Brit me chamou e eu vim correndo. Foi, amor? Como é que você tá? Ô, Vurano. Ô, Vurano? Ai, você não vai acreditar. Que foi? Eu sei que assistiu o vídeo. Ó, eu vou falar um negócio que eu fiz aqui. Meu maior sonho é... É ser pai. Piri, qual o resultado da cruza da Brit com o Vilso? Eu tenho medo da resposta. Ai, para! Não liga não, amor. Liga não. Ai, bem que eu queria uma sobrinha pra levar aliança no meu casamento. Imagina. Uma bonequinha, gente. Cuidado que Chucky também era boneco. Queria em Deus. Pai, sogra. Amor, eu tava pensando assim. Eu só penso nisso. Que ruim. Eles dois... Correndo. Porque será gêmeo. Eles vão correndo aqui. Eu só fico imaginando. Gente, eu não quero mais criança, não. Chega de... Foram 14 saindo aqui, ó. Enfileirados os Murphy. Não quero, não. Chega de criança nessa casa. Olha, mãe, a senhora devia ser a primeira a me apoiar, sabia? Eu não vou apoiar essa loucura, loucura, loucura. Ai... Não, eu peguei a minha quentinha porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui. Talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que é que eu não escutei? Que tava um pisoteio ou não escutei o que você falou? Eu tô falando que eu sou caipira, que eu vim lá da cidade e ouvi isso. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Oh, você me respeita que eu tô grávida, viu, filha? Então a galinha está choca. É, é, ô, sogrinha. Vamos manter a calma, vamos manter a calma. E você, ô, Margarete? Você fica caladinha, fica quietinha. Eu não falei nada, mas eu tava caladinha. Porque você tá prenha, mulher. Você não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota! Garota não, amor. Eu sou a mãe do filho da minha mãe. Olha que maluco! Gente! Tu não pode apoiar na barriga, mas na cama do porra. Gente, silêncio pro vídeo. É emoção na veia, galera. Quer dizer, na veia também. Veia é tua mãe. É isso aí, dona Graça. Quero ver armar o barraco aí, vai. Eu também gosto de ver tu arrumando o barraco e tu nunca quer arrumar pra mim. Então vai pra porra, tá? Aqui, ó, quentinho tu, porra. Para o almoço! Vamos lá pra terra! Vamos levar essa porra! Vira aqui, ó. Quero ver aqui, gente. Vambora! Calma! Faz aqui pra eu ver como é que é. Não tem mais batizado! Quero ver como é que vai ser isso. Pera, galera. Fica lá me agredindo. Gente, para! 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 Então... Eu tenho raiva de gente que começa a falar. Pratico, então! Tu quer parar? Tu quer parar? Tu quer parar? Tu quer parar? É seca, é seca. Vamos lá. Desembolsos. Eu, assim, vivia aí em Minas, né? Pra visitar a minha vovozinha. Aham. Aí foi visitar a vovozinha, ao invés do lobo mau, quem te comeu foi o Curupira. Segue. Numa dessas visitas, assim, eu dedicado com o Virce na festa do Piano Laçador, não foi Virce. É, e o Pirão foi lá e lançou a vaca! Vaca? Para! Para! Para, porra! Pelo amor de Deus, ô porra! Eu não gosto de gritar, caceta! Por favor, Virce, você com a palavra. É, eu queria pedir a palavra. É a palavra, não serve. Destroncou meu braço aqui do nada? Me defende. Oh, sogrinha, o negócio foi o seguinte, naquela época da vaquejada lá de Coração de Jesus, eu bebia muito, entendeu? Então, assim, se Margarete tá falando que eu engravidei ela, pode ser que é verdade. Tá vendo? Tô pra quantos meses, essa criança? Tô pra seis meses. Seis meses? Tu não acha que tá pequena, não, grávida do Tabaté? É que eu como muito pouquinho, né? É, quem come muito é... É, Vilso, né? Nossa, gente, que vergonha que eu tô, viu? Meu coração tá todo regaçado. Ah, eu sei bem o que que é isso, viu, Vilso? Depois de quatorze filhos, eu também tô toda... Eu não sei nem o que dizer, gente. Vocês me desculpem. Agora, agora tu não sabe o que dizer. Mas eu tenho certeza que na hora de virar o ourinho, tu só emitiu um oié, oié, o foco, oié, o foco. Era uma coisa nem assim mesmo, assim. Ele não tá lembrado, né? É o quê? Era uma coisa nem assim mesmo. Para, deixa. Deixa um pouquinho pegar essa imagem boa. Já pegou um pouquinho? Tá bom. Vamos, parou de novo? Ó, meu amor, deixa eu conversar um negócio com você aqui. Ó, ó, você larga um pouquinho de mim aqui também, viu, Margarete? Ó, o negócio é o seguinte. Eu sei que nós já tá enrabichado. Nós já construímos um relacionamento, entendeu? Mas assim, se ela estiver grávida mesmo, eu vou ter que assumir a paternidade do filho dela. Não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Sem você, tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce mel. Meu pedacinho do céu. Agora a oitava. Eu não vou negar. Acabou? Você? Acabou o teu filho de Francisco? Acabou. O que é isso, Vilso? As andorinhas voltaram. E eu também voltei. Você me perdoa, meu amor? Ai, claro que eu te perdoo, amor. Tom, comprei pra você esse buquê de fru. Mas, Vilso, e seu filho, gente? Oi? Teu filho? Oi? Como é que é isso? Cunhadinha, eu vou assumir todas as responsabilidades dessa criança. Mas, meu amor, meu coração é de brite. Ai, que liso. Estou preocupadíssima. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando. Ele falou, não sei o que é do relógio biológico. Eu falei, querida, eu não tenho nem relógio de pulso. Eu vou ter biológico. Ai, mãe, não seja ignorante. Eu tava querendo dizer o seguinte. Quanto mais idade a senhora tem, a senhora produz menos óvulos. Resumindo, mãe, se tu quiser ter outro filho, tu vai ter que correr, hein? Às vezes eu tenho vontade de ter filho. Às vezes eu não tenho vontade de ter filho. Isso que é louco, né? Mas filho é igual amigo oculto, né? Tu sabe que tu vai ganhar um presente de merda, mas tu quer parcer. É. Ô, mãe, mas às vezes eu fico bem pensando no meu relógio biológico. Eu fico pensando assim, gente, será que a minha genética também vai ratear? Claro. Quando tu nasceu, tu falou, toda rateada. Ah, isso que veio de Mickey Mouse? É, ô, rateada? Olha só, mãe, só tenho uma coisa pra te chorar. Cade que eu posso não ter beleza, tá? Mas eu transbordo simpatia, querida. E ainda mais eu tô com meu porquinho cheio, rabicó. Ô, mãe! Vamos lá pra dentro, que eu quero ver que putariaça. Não. Luiz, tu tá transando com o Maicon, né? Que um dia desse vocês saíram do campinho. Foi. Não se metam, pô! Eu vou acabar com a agulha da crinjal. Já foram duas, hein? Uma caiteira, hein? Ah, eu gastei um salário inteiro nessas unhas, essa ridícula. Olha aqui, ô porra. Custa a cara jogar essa porra nessa cadeira em cima de vocês, ô porra. Eu não posso nem pentear meus cabelos, ô porra. Sabe quanto custou aqui esse jogo de cadeiras? Cento e noventa e sete reais no coisa? E eu posso saber porque as putonas tão fazendo aqui, hein? Se não pagaram aluguel esse mês? Eu vou pagar aluguel pra quê? Não moro mais aqui? Esse é um detalhe. Ô, pai! Mas peraí que acho que eu não pago nada. Pois vai pagar a partir desta segunda-feira, dia 5. Todos vão pagar aluguel nessa casa. Tá feliz, Marraia? Só não bastou estragar as minhas unhas? Quer saber? Vou pegar meus energéticos e vou me embora, bro. Olha que energéticos são esses. Você está fazendo receita de energéticos obscuras? Que receita de energéticos obscuros? Isso aí é pra uso próprio, bro? Eu quero ficar igual a minha pepecota. Já tá até aparecendo um gominho aqui. Não vou mostrar porque eu não passei óleo. Tinha que passar óleo pro cirurgião tirar o gominho. Ah, vai para assado ou é Marraia, né? Aqui, gente! A mamãe agora parou em cirurgião. Eu me lembrei. O que vocês acham? Eu queria a opinião da família. Vocês acham que eu deveria investir assim na minha estética? Pra jogar dinheiro no lixo? E tu não fica pegando porquinho, não, hein? Só o xixi, Marraia. Tu não fica pegando porquinho, não, hein? Respeita. E eu não faço carinha de soça, não, que quando tu faz muxoxinho eu sei que vem merda. O que é que tu fez com a forminha da Marraia? Querida, tá aqui no lixo. Mãe, aquilo tava podre, com cheiro de vala. Cheiro de vala eu sinto quando chego atrás de você. Vem o cheiro, velho! Vem aqui! Muito retiro! Ai, ai, ai! Cheira aqui, professor! Não vai morrer! Nossa, até eu senti, Marcos! Acabou! Eu quero os dois... Acabou! Eu quero os dois... Os dois! No canchinho do pensamento. Ah, tá! Mãe... Eu não tô brincando. Caiu a porra da pedra que botaram na minha orelha. Olha aqui! Saco! Tu também? Tu também? Estão satisfeitos? Não. Ô, gente! Cara, que bicho mordeu ela, hein, brother? O da insatisfação. Pois é, é isso que eu ia parar. Gente, vamos ter calma, vamos ter paciência com mamãe, que a cara tá passando por um momento difícil. Ela esteve no médico, o médico falou pra ela que ela está sem ovo. O quê? Meu Deus! Será que é porque eu como uma dúzia por refeição? Ah, gente, eu juro, eu vou repor, sogrinha. Eu estou falando óvulo! Aqui. Teus óvulos estão igual papel higiênico em promoção no supermercado, né? Como? Acaba rapidinho! Mãe, isso devia ser um motivo de comemoração e não de tristeza. Afinal, a senhora já teve uma penca de desajustados. Ah, mas olha quem para! O coelhinho da Páscoa que adora esconder os óvios e comer a cenoura. Gente, o que é isso? O que é isso? Gente... Ô, filho, você não entende, filho, porque você não produz o óvulo, entende? Posso, queria. Quer conversar contigo. Fala. Mas tudo tem um jeito na vida. Eu acho que está muito nervosa. Ô, mãe, e outra coisa também. Gente, a gente tem que respeitar isso. Ela está ficando velha, entendeu? Os óvulos estão esfraquecidos. Quem é que tem a velha? O quê? Quem é que tem a velha aqui? Se eu ainda corro aqui, ó, porra. Aqui, ó. Aqui, ó. Velha faz isso? Velha faz isso? Até 100%. Calma. 100%. 100%, ó. Ah, de terra. Que louqueira. Marou, mãe. Marou. Vou te levar numa clínica de fertilização. Você vai lá, você congela seus óvulos. Toda mulher madura... Madura. Madura tá fazendo isso hoje em dia. Ah, então tá. Então vamos lá. Tirei do castigo. Ó. Tá? O Brit Michael... Eu tinha tirado o castigo? Não, mas eu não farei nada, mãe. Eu só vim pra ver o dilema aqui da família. Eu não te autorizei? Então volta pra lá. Tá bom? E eu, sagrinha? Ah, faz grud. Faz qualquer porra. Ai, meu Deus do céu, gente. Espera. Porra, tá com o freestilinho aí no dedo, ô porra? Oi, tudo bem? Oi. Com licença. Com licença. Obrigada, muito obrigada. É por aqui, de nada, tá? Tá, tudo bem com a senhora? Tá bonita hoje, gostei desse vestido. Obrigada, pode ficar à vontade. Tá tudo bem com a senhora? Não adianta me alojar que não vai ficar no sofá, não, tá? Que depois é uma nota. Não, tudo bem, é bem rápido. Então, eu sou auxiliar administrativa da clínica de fertilização e eu vim cobrar a fatura. Cobrar a fatura, isso é igual a... Pronto, isso é igual a agoniação, ó. Olha, dona Graça, nós mandamos mensagens, a senhora não responde. Nós ligamos, a senhora não atende. É complicado, a gente precisa estar cobrando. Não, é muito complicado mesmo. Porque eu não vou atender um número que eu não conheço. Porque a cobrança tá aí, você que não me deixa mentir. Olha, dona Graça, eu não vou discutir com a senhora, me perdoa, tá? Mas tá aqui, esse é o custo da hospedagem. A senhora querida vai ficar me olhando? Eu sei ver números. Pode conferir, por favor. Eu vou ver, querida. Eu vou conferir. Tintim por Tintim. Eu fui campeã de matemática. Tudo bem, parabéns. O que é esse? É o custo da hospedagem dos seus ovinhos, tá? Eu já entendi. Porque agora, esses ovinhos, eles estão aonde? Hein? É vitipoca? É aonde que é esse resort? Porque eles só podem estar no resort. Eu paguei pelo procedimento e agora você tá me cobrando a hospedagem. Pois é, dona Graça. Nós esquecemos de cobrar só um detalhezinho, mas tá aí. Então eu vou esquecer de pagar esse detalhe. Dona Graça, então, tem um custo, a senhora tem que arcar com ele. Infelizmente, assim, eu só tô te cobrando porque eu tô representando o financeiro da empresa. Tá bom. E eu tô representando o financeiro da minha empresa. Dona Graça, a senhora tem que ficar calma. Tem 14 funcionários, são 14 filhos. A senhora tem que ficar calma, tá? Não é assim que acontece as coisas. É, acontece. Vamos por aqui. A senhora precisa pagar. Ah, tu passa daqui pra fora, porra. Ah, tu passa daqui pra fora, porra. Tu passa daqui pra fora, porra. Ela quer chegar na minha casa, ela quer... Ah, dona Graça. Ah, porra. Ah, dona Graça de co... Olha! Isso é um assalto! Aonde, mãe? Assalto, mãe? Entrou bandido aqui, mãe. Por que não me chamou? Você sabe do meu fetiche. Fetiche, palhaça. Adoro. Isso daqui, ó. Vê esse aqui, o custo que é pra botar lá no hotelzinho pra... os ovos e ficar lá. Mãe, isso aqui é um roubo, né? Mas cara que é uma faculdade particular de engenharia. Sim, sim. Espera a vez. A senhora acha que é só a senhora que tem problema? A senhora acha que todos os problemas do mundo são seus. Ninguém tá se preocupando com o meu problema, com o meu problema do porquinho que ninguém me ajudou. Que carente. Onde você vai? Eu vou chorar na cama, quero lugar quente. Vai, vai. Que loucura isso tudo mesmo. Olha, impressionante. Eu tô em dedo podre, gente. Por quê? Você tá falando dos seus filhos, mãe? Não, do cocô do cachorro da alzira que eu fui limpar. Tá aqui, ó. Creta, que nojo. Vai lavar essa mão. Eu tentei, não consegui. Até agora foi uma coisa emendando na outra. Ai, que confusão mesmo. Olha, você sabe que a culpa é tua, né? De ter essa ideia de pegar um porquinho de Brit, e agora? Ô mãe, mas a Marraia já te emprestou dinheiro pra você devolver o dinheiro da Brit. Mas como é que eu vou devolver, Maico? Ela não larga esse porco, ela tá agarrado esse porco. Tá, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou levar lá um suquinho pra minha irmã. É o quê? É maracujá pra acalmar? É, eu sou muito queridinho. Eu tenho um negocinho que vai fazer com que ela me devolva. Ai, calma. Tô sempre com isso aqui dentro da bolsa, sabe? Quero ver se ela não vai me devolver aqui. Meu Deus. Será que é tira e queda? Mãe, esse truque é tira e queda, exatamente. Me dá um minutinho, faz um crocezinho. Eu já volto. Impressionante, né? Aqui nessa comunidade é tiro, tem uma queda. O que é errado se a prefeitura tomasse conta na segurança porque nós paga as taxas, os tributos e os putos gastam pra comprar porra de avião, pra comprar porra de um monte de coisa. Ei, tá alterada? Tô, porque tava falando de política, eu já me altero. Vou te dar um suquinho. Tá aqui, ó. Pronto. Água aqui do porco. Vite é bobinha, né? Cê sabe, tomou, apagou, botei lá uma almofada e peguei o porquinho, tá aí, ó. Tá, mas agora a gente vai esconder o porco e primeiro a gente tem que ir lá na clínica, pegar os ovos, aí coisar na geladeira. Aí, quando a gente voltar nas coisas do porco, resolve toda a coisa. Depois cê vai devolver o dinheiro da British. Querida, eu sou desonesta. Vamos. A, e, ó. Vai. A, e, ó. Vai. Estão ligado e só tacando putaria Começando meia-noite, terminando o meio-dia Saudar e nem meu filho Marraia, cadê minha mãe? Sei lá, entrou aí com o Maico, falou lá pra dentro, acho que foi pra descansar Tô zozinha, menina Parece que me deram boa noite cinderela Não, no teu caso não é boa noite cinderela não, no teu caso É boa noite, corre dela Vai te catar, Marraia Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suco de água com gelo Não mexe nas forminhas que estão aí Ai, Marraia, você ferrou agora e me deu um susto As forminhas até caíram Robinha, Marraia O que é que tá varando? Como é que tô aí? Olha aqui, querida, eu tô dentro da minha casa, dentro da minha geradeira, da casa da minha mãe, querida Quem não pode mexer nas coisas aqui é você Que tu não mora mais aqui, a geradeira não é mais tua Tá ligado na forminha minha, botei lá dentro Ah, ferida Liga você Tá na minha casa sim O que que tá acontecendo aqui, gente? Ah, caralho, a Brite quer mexer nas costunhas dela Tá mexendo nas minhas forminhas De novo? Ah, misericórdia de Deus, mãe Pegue as forminhas que estavam aqui O que vocês fizeram aqui no... aqui, ó O que é isso? Ai, confesso, sogrinha Fui eu Tava morrendo de forma à noite Foi formelético Com meus ovos? Não, meus ovos são de granja Eu nem mexi nas forminhas Ô, mãe Aquelas forminhas que estavam no freezer Era o teu bebê? Ah, tá de certo Pelo amor de Deus Tava muito caro deixar na clínica Eu trouxe pra cá pro freezer Pelo amor de Deus Atende, Marraia Eu tô sem a dinâmica E isso me pegou de jeito Eu tô cansando Oi, com licença Posso falar com a Dona Graça? Ela está? Pode, ela está? Quer falar comigo não? Não, é com a Dona Graça mesmo, tá? Que eu precise Marraia O que que é isso, Marraia? Educação O que é isso, Marraia? Educação, pô Educação Eu tô com a minha mão Desculpa, filma Isso, desculpa Não vou pagar, tá? Não, mas eu não vim cobrar, não Na verdade, eu vim trazer uma má notícia O que acontece? A má notícia é que entraram na clínica E roubaram um carregamento de ovos, tá? Ai, meu Deus Meu Deus Mas no Brasil se rouba tudo Pois é Até os ovos Pois é O pior de tudo é que foram justamente os seus, tá? Não, querida Você tá... Não, querida Ei, não É que ela fala É Atrapalha Muita medicação, sabe, moça? Tadinha